O trabalho foi do efetivo da Guarda Civil Municipal do Brejo da Madre de Deus e a equipe de trabalho ali em São Domingos, distrito do Brejo recuperando moto, moto extra, tomada de assalto no último sábado à noite GCM Carlos conversa conosco trazendo detalhes com relação à situação trabalho em conjunto, Guarda Civil Municipal, apoio da Polícia Militar recuperando mais um que pertence, mais uma moto, entregando ao seu proprietário Nós estávamos em Ronda hoje pela manhã no sítio por homem olho d'água Havia um evento lá de grande porte e um fluxo muito grande de moto, carro Como a gente conhece bem a nossa região, nós identificamos dois elementos numa moto Para a gente que já conhece os elementos era suspeito Então eles passaram por a gente em alta velocidade O efetivo verificou a situação, retornou e a gente foi verificar a moto e fazer a abordagem Só que no momento que eles perceberam que a gente viu eles, eles empreenderam fuga Mas a gente ainda conseguiu levantar a placa, puxar a placa E a gente deu continuidade às rondas, Miguel Velho, Bandeira E por volta das 18 horas nós recebemos uma informação pelo celular de um policial Nos informando e passando para a gente a foto dos elementos e as características da moto Então quando ele mandou foto de característica da moto nós realmente identificamos que eram os mesmos elementos que a gente Que fugou da gente logo cedo Então a gente continuou fazendo ronda, diligência, a gente ficou até um pouco constrangido Por não ter pegado a moto na primeira situação Mas como dizem o ditado, um dia da caça, um dia do caçador Hoje para a gente foi o dia da caça Logo de manhã foi o dia da caça e à noite foi o dia do caçador Porque nós depois de várias diligências conseguimos através de informações É abordar alguns jovens que estavam na moto Que haveria sido tomada de assalto no sábado E na mesma situação a gente pediu apoio à polícia militar Que prestaram um bom serviço junto com a gente Abordamos todo mundo lá perto do Sol Sight Verificamos que um dos elementos que estava montado na moto era o proprietário Haja visto que ele já tinha pegado a moto, que o elemento tinha abandonado E como eles estavam no rastro também conseguiram ressarcir seu bem Só que não foi de uma forma como eles queriam Todo mundo abordado, mão na cabeça E o policial documenta, nossa guarda também fazendo a abordagem Documento para fazer aquela acariação Para ver se realmente a moto era de propriedade do pessoal Que estava aí por dentro da moto já Após isso foi feito todo um relato Foi conduzido todo mundo para a delegacia Mas para que o pessoal da delegacia faça a devolução do seu bem Haja visto que eles prestaram queixa lá em Toritama A gente consultou logo cedo, não estava no sistema Mas conduzindo todo mundo para a delegacia O dono da moto, alguns amigos deles E foi feito lá Com certeza vai ser feita a devolução E o nosso efetivo está de parabéns E a gente também agradece aí a presença da Polícia Militar Por nos ter dado o apoio A vítima chegou a dar detalhes com relação à dinâmica do assalto Quantos elementos eram A forma que chegaram, se agressiva, armada Não Paulo, a gente não teve essa informação não A gente teve a informação só que houve o assalto E que os elementos estariam com essa moto em São Domingos Então a gente já tem essa informação desde cedo Porque a gente deu de cara com eles Viu a moto, a moto nova A gente se tratando de dois meliantes Costumados a roubar na nossa região Então nós não tivemos a informação De como foi feito o assalto não A gente teve a informação de que a moto era tomada de assalto E os elementos eram conhecidos Porque quando eles mandaram a foto a gente conhece Então não houve informação de como foi feito esse assalto não A moto apresentada, a delegacia de polícia Agora fica aí à disposição da Polícia Civil Fazer a devolução ao proprietário O proprietário já está se quantificando aqui Buscar a ocorrência também Já que ele tinha prestado o boletim de ocorrência É, a nossa parte foi feita, né Todo mundo conduzido para a delegacia Feito o nosso BO O BO da Polícia Militar também foi feito Como você me frisou, foi entregue aí A autoridade policial para que ele ressarça O bem do pessoal que foram vítimas de assalto no sábado Está perfeitivo da guarda nesta ocorrência Esse que vos fala, Carlos Comandante Jonas É o motorista Cleito Patrulheiro José Maravilha, trabalho todo efetivo Obrigado a atenção do senhor para com a imprensa A gente é que agradece A gente resta saber aí e informar a população Que nós estamos aí na rua diuturnamente Caso precise da nossa guarda municipal Podem entrar em contato Ou vir pessoalmente na nossa base Que com certeza a gente vai atender da melhor forma possível Está aí, GCM Carlos conversando conosco Trazendo detalhes com relação a esta situação Apresentada na delegacia de polícia De Santa Cruz do Caparim Na noite deste domingo Moto esta recuperada Após ser tomada de assalto Em Toritama, capital Diz Reportagem Paulo Viana Pesce 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 Pesce